Olá, seja muito bem-vindo ao canal Caverna do Fap Eu sou o Urso e hoje a gente tá aqui pra um joguinho muito top Summer Memories O jogo, ele lembra bastante os gráficos de Game Boy Ele é como se fosse um Game Boy da putaria, ok? Mas bora pro game E bem, vamos aqui no jogo Começando o jogo, o jogo você é um menino que vai passar férias com sua tia e suas duas primas, ok? A sua tia é a Miyuki e suas primas são a Yui e a Hio Bem, esse jogo só tem inglês aqui, mas é um inglês bem básico, então dá pra entender Você tem diversas coisas pra fazer, o jogo funciona em sistema de pontos, em sistema de habilidades aqui Ele é um jogo de mapa Aqui ó, nós temos a Luxúria Lust é o tanto de mixtezão que esse carinha tá sentindo É, estamina e memórias Bem, essas daqui você tem que todo e cada dia Como você tá de visita, você dorme na cama de uma das personagens, fechou? E o que acontece? Você segue uma certa cronograma, um certo ritmo Aqui, por exemplo, tem dias que vocês vão pra praia Todos juntos, tem dias que vocês vão pra montanha E o que importa mesmo é você ir ganhando ponto com os personagens Você vai ganhando ponto com essa daqui, você vai ganhando ponto com essa daqui Você vai ganhando ponto com essa daqui, você vai ganhando ponto com os personagens conforme você vai jogando E o mais interessante desse jogo É que o jogo funciona muito bem em questão de cenas Porque você pode fazer as cenas em qualquer canto Você pode fazer as cenas tanto no quarto, como na cozinha, como na sala Opa, notificação Tanto em qualquer lugar você pode tá fazendo cena com as meninas Então é muito legal, eu acho isso particularmente muito diferenciado nos jogos E muito divertido de se ter pra jogar Porque os jogos geralmente desse gênero que eu gosto são meio uns insonsos, ok? Não, vamos esquipar Pra que tutorial? Sou brasileiro? Porra Aqui ó, você vai num quarto, ela tá num quarto, ó Cadê? Você vai num quarto, ela vai tá num quarto, você pode interagir com ela Urso E bem, você pode fazer coisinhas com ela, você pode ir com itens Então, realmente, o jogo é bem interativo Você pode escolher tudo que você vai fazer E pra você sair do jogo no seu aparelho mobile, no APK É só dar clique duplo com dois dedinhos na tela Você clicou duas vezes Você vai aparecer aqui na sala de entrada Se você quiser, você pode só clicar aqui também Que também funciona E você vai abrir E você pode ir pra qualquer lugar E o mais interessante é que as cenas são random nesse jogo Tanto um dia um personagem vai tá aqui Quanto outro personagem vai tá na sala Outro personagem vai tá na cozinha sentado Outro personagem vai tá deitado O personagem pode tá aqui O personagem pode tá, sei lá, mexendo na gaveta Esse personagem pode tá na cozinha Pode tá lavando louça Pode tá mexendo nos pratos Pode tá no micro-ondas O jogo é muito legal Tem muita coisa, tá Por ele ser um jogo com os gráficos diminuídos Ele tem muita coisa Muita informação Tem muito personagem pra você ter história Tem várias coisas pra você fazer, fechou? Até de você não vai passar se você tiver esse jogo Então, já como de costume Já vai logo deixando seu like E o comentário fixado é onde tá o link pra download, ok? É só você clicar lá Tá bem facinho Só passar o encurtador Se você tiver alguma dúvida Alguma dificuldade Tem um mini tutorialzinho Aí na descrição De como você passar o encurtador Fechou? Então já se inscreve no canal Recomende algum jogo Fala se você quer série de algum jogo E aonde você quer série Se você quer aqui Ou nos sites vizinhos Se é que você me entende Então é isso Muito obrigado aí Por você que assistiu E é nóis Falou! E é nóis